Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o seu nome, esse é o canal Nerd React, eu sou o William, então só, bora pra mais um vídeo, dia Restrição Celestial, Maki Zenin e Fushiguro Toji, Fijutsu Kaisen, dia, fit W, Fushiguro Toji, Fijutsu Kaisen Vocês estão ligados, né, Fushiguro Toji é o pai do Megumi, já não é nenhum spoiler isso, tanto que os canais já falaram disso daí já, isso traz esse spoiler brabo, então só, bora aí E galera, Restrição Celestial, caso vocês não saibam, é uma habilidade, é uma condição, tanto que a Maki e o pai do Fushiguro, do Megumi, tem, que é, tipo assim, e até o Mekamaru, se não me engano é seu nome, que também tem que ser, que a dele é reversa É assim, é uma restrição, que assim que você nasce, por exemplo, a Maki, ela tem zero energia amaldiçoada, tanto que ela não consegue nem ver espíritos, ela precisa dos olhos pra ver espíritos Mas pelo que eu entendi pelo anime, ela, tipo assim, meio que foi, é uma restrição, que tirou os poderes dela, o que é pra ela ter dado de energia amaldiçoada, mas substituiu por uma força física Ou seja, tirou a habilidade espiritual e substituiu por física, é tipo isso, meio que uma balança, que você tem energia amaldiçoada e poder físico Meio que quase zerou, tipo assim, deixou bem baixa a energia amaldiçoada dela, quase que no zero, só que ela não consegue nem ver espíritos, mas em troca disso aumentou muito as capacidades físicas Tipo assim, ela tem uma força, uma agilidade, reflexos sobre humanos a outro nível E já o Fushiburu Toji, pelo que eu entendi, ele é muito mais roubado ainda, porque não é que ele tem pouca energia amaldiçoada, ele tem literalmente zero Nada, nef, língua, zero, zei, zero, em inglês, zero Então, por isso, ou seja, a força bruta dele, o limite, o poder físico dele é o extremo, é o ápice Tanto que pra apetar Satoru Gojo no mano a mano, não é pra poucos Então só bora lá, me sigam nas redes sociais, tocam no Instagram, links na descrição e solta a vinheta E agora todos os canais tem que implementar um novo show de edição, né Sem mostrar muitas cenas do anime Ó, vai, prazer, mano Vá, pô, só abre ele, aí começa abrar Pura spoiler aqui, não, como se pode ver Pura spoiler aqui, não, como se pode ver Mesmo que lutem, jamais irão me parar Até o mais forte, no fim, será derrotado Não me importa o motivo Vejo que eu seja o pago Diz que é um verdadeiro mercenário Seja o pago O Shigeru Doshi Mano Mano Eu analiso os seus movimentos Cala sua boca, você é muito lento Você deixa o mesmo que eu iria errar Eu já atendi sua técnica muito tempo Você descansou a faca E da sua técnica não consigo Os poe na cor Eu dei essa porrada, ia ser doido Contra essa frase E eu dei essa porrada Uma parada assim que terminava com porrada Mano, ela fica sozinha Então saia do meu caminho Você é tarde E conheça o meu nome Meu nome é Lani Desde a pequena existiu um motivo E temos visto como um fracasso Mas estávamos enganados Eu provei para eles que eles estavam errados Não importa o que Eu sei que eu vou matar você Com essas técnicas no momento Nunca será capaz de me vencer Interrupção assim Mano, o instrumental está brava a cara Ele pode morar Ele pode morar Aqui foi capaz de derrotar o mais forte Aqui pode superar antes Eu sou aqui Para parar Eu sou amente Amor Cada um com o objetivo Não o tempo de fugir Não pode ser e qualquer lado Se andar na minha frente Saiba Não vai sobrar Então saia do meu caminho Você morre hoje Maqui Zeni E pum FUSHIGURU TOJI Mano, cê é louco mano, eu quero muito ver esse cara no anime mano Cê é louco, pai do FUSHIGURU Cê é louco E pelo que eu já tomei de spoiler, o cara volta Ou seja, ele vai ser ressuscitado com o intuito ainda de matar o Satoru Gojo Embora o Satoru Gojo foi quem criou praticamente o Megumi Depois que o próprio Satoru Gojo matou o FUSHIGURU TOJI Mas tipo, parece que ele vai ser controlado Porque se não me engano é o Cabeça de Vulcão E a Hanabi lá que vai ressuscitar ele Porque o único que pode peitar o Satoru Gojo é ele, obviamente Eles vão tentar usar essa cartada Para ressuscitar ele, controlando ele Para atacar o Satoru imano Essa é tipo, a cartada na manga das maldições Lá imano, eu quero muito ver isso no anime Cê é louco Então só bora me seguir nas redes sociais Toca, toca, segura, links na descrição E falou Tchau Tchau